Olá pessoal, hoje vamos fazer uma receita deliciosa de flã de gelatina de morango. É uma receita para o ano novo, tá? O que nós vamos precisar para essa receita inicialmente, tá? Porque ela tem essa etapa do creme, que é o que nós vamos fazer agora. Um litro de leite, quatro gemas de ovos, que depois nós vamos peneirar para colocar no creme, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres de sopa de amido de milho, ou a maisena, que todos conhecem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos misturar inicialmente o leite com as gemas peneiradas e o leite condensado, todos frios. Não vai ligar a panela no momento. Mas antes de tudo, eu vou separar um pouquinho do leite, porque depois, só um pouquinho, tá? Para misturar o amido de milho para colocar no creme, porque senão ele fica muito empelotado, tá? Então, vamos aqui, inicialmente, colocar o leite. Opa, espirrou um pouquinho ali. O leite. Agora, nós vamos colocar o leite condensado. Lembrando que a panela está desligada, tá? Vamos colocar o leite condensado. Todos os ingredientes frios. Frios no sentido, assim, temperatura ambiente, né? Não vai ligar a panela agora, vai depois. Senão, vai cozinhar e gema. E a gente não quer nesse momento. Primeiro, misturar bem para depois, né? Tá ligando para fazer o creme. Esse creme é como se fosse um mingau grosso, tá? Você vai deixar ele ferver, vai mexendo ele, até ele engrossar. Aí, quando ele engrossar, você vai colocar o creme de leite, né? Isso só no final. Pronto, o leite condensado já foi. Agora, nós vamos colocar as gemas peneiradas. Você vai precisar do quê? Uma peneira. Então, eu coloco assim, para facilitar. Coloco as gemas aqui, né? E vamos dar uma ajudinha aqui para peneirar as gemas. Ela tem que ser a peneira mais fina, tá? Ó. Ela vai peneirando, vai caindo. Ah, dizem que é para ajudar a não ficar o cheiro do ovo na receita. Não sei. Se é isso mesmo. Deve ser para tirar a pelezinha, né? Que sempre tem uma pelezinha. Mas, vamos lá, peneirando. Ela sempre fica uma pelezinha quando você peneira. Olha que linda, ela vai misturando. Deixa eu ver se... Vamos ver com a luz assim. Não. Vamos deixar a luz. Faz um barulhinho. Aí. Prontinho. Peneirado. Agora, vamos misturar. Você colocou o leite, né? O leite, que é um litro de leite. Uma caixinha de leite condensado aqui. E as gemas peneiradas. Quatro gemas, tá? Então, você vai precisar de quatro ovos. Daí, você vai separar as claras, tá? Para fazer a clara em neve. Que essa receita tem a clara em neve também, tá? Então, ó. Estou misturando todo o frio, tá? Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Vamos ligar para começar a ferver o nosso creme. Então, vamos ajeitar aqui. E vamos deixar ele esquentando. Demora um pouquinho essa receita, tá? Ela é trabalhosinha. Mas, vale a pena. Cada... Cada... Cada etapa dela vale a pena. Tá? Porque ela fica muito saborosa. Então, enquanto vai esquentando ali, né? Vou mostrar para vocês. Você já deixa preparado. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Você deixa já preparado uma... Uma vasilha, né? Uma travessa, né? Eu coloco nessa travessa oval da Marinex. Você unta ela com margarina, tá? Eu untei com manteiga. Você unta ela para poder depois colocar o creme, tá? Depois que você termina de fazer o creme, você vai colocar ela nessa travessa aqui. Para depois colocar a outra parte que é a gelatina, tá? Então, vamos mexendo aqui. Vamos ver aqui se não esqueci nenhuma etapa. Eu tenho essa receita anotada, ó. No meu caderninho de receitas. Bem antigo esse caderninho aqui. Esse caderninho aqui é de... Noventa e oito. Não, noventa e nove esse caderninho. De noventa e nove. Eu comecei a colocar várias receitas nele. Eu gostava muito de pegar os livrinhos, recortar as receitas que tinha neles. E colocar grudadinho nesse caderno. E essa daqui, essa receita foi minha tia que passou para mim. Então, desde então, eu faço essa receita deliciosa. Vamos lá. Então, pessoal. Uma dica para essa receita, para fazer o creme. Usem leite de pacotinho, tá? Não usem leite de caixinha. Usa leite de pacotinho. E fresco, né? Porque já aconteceu de azedar o leite na hora de colocar. Então, cuidado na hora de fazer, usar o leite de pacotinho, tá? Não sei por que que aconteceu isso. Mas já aconteceu na hora de fazer outras receitas. Logo no início que eu comecei a fazer, né? Agora não. Agora tá tranquilo. O ano passado eu fiz essa receita no Natal. E foi engraçado. Porque eu nunca tinha errado clara em neve. Sempre deu certo. Nunca desandou nada. E o ano passado ela desandou. Não sei o que aconteceu com as claras. Porque ela desandou. Ela não formou a clara em neve. E tava fresco os ovos. Eu não sei. Mas esse ano vai dar tudo certo. Vai ficar tudo ótimo. Essa receita é a receita da paciência. Já tá começando a esquentar. Então, quando ela começar a ferver, querer dar uma engrossadinha, é a hora de colocar a maizena, tá? Então, eu vou deixar aqui. Eu já vou preparando a maizena, tá? Eu vou misturar ela. Eu separei um pouquinho de leite, tá? Não muito leite. Eu acho que dá pra vocês verem aqui. E eu vou acrescentar a maizena. Que é três colheres de sopa de maizena, tá? Essa maizena é pra ajudar a endurecer o creme. Ele vai ficar como se fosse um mingau grosso. E depois que você coloca na geladeira, ele fica firminho. Ele fica tipo um mousse, sabe? Eu não sei. Tem gente que esses dias eu fiquei sabendo. Não sei. Eu vi na... O pessoal fala muito de creme belga, né? Pra fazer bolo, fazer recheio, né? Então, assim... Eu fui pesquisar sobre esse creme belga. E vocês sabem que... Pelo que eu entendi... É esse creme que eu sempre fiz. Só com nome diferente. Né? Um nome mais chique. Vamos dizer assim. Ó, tá começando a querer levantar a fervura aqui. Então, agora eu tô aqui, ó. Misturando a maizena com o leite. A maizena, o amido de milho, né? A gente... Ah, eu... Nós aqui em casa sempre chamamos de maizena. Porque sempre aprendemos, desde criança, que chamar de maizena. Mas o pessoal é amigo de milho. Então, estamos aqui misturando. Mistura bem. Aí, na hora de colocar, você dá mais uma misturadinha. Né? Então, tá aqui. A maizena com um pouco de leite. Vamos ver aqui. Continuar mexendo. Por enquanto, tá no fogo alto, tá? Na boca pequena do fogão, tá? Fogo normal, né? Aí, quando começar a ferver, aí a gente, se quiser começar a querer subir, né? A gente dá uma baixada. 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 Pra querer ferver, ó, começar a levantar a fervura. Esse processo é pra estar cozinhando as gemas e cozinhando o leite condensado, né, junto com o leite. Tem que sempre tá dando uma mexidinha, porque ele começa a querer pegar embaixo, no fundo da panela, tá? Eu ainda não abaixei o fogo. Eu vou abaixar daqui a pouquinho. Eu aviso vocês. Ó, ele tá já ficando mais grosso. Agora eu vou acrescentar a maisena, ó. Vê que ele tá começando a espumar, você mexe ele, ó, ele tá mais grosso, né? Grosso não, ele tá começando a engrossar, né? Então, agora você vai dar aquela mexida de novo, né, na maisena, tá? E vai colocar a maisena. E vai aos pouquinhos, né, e vai mexendo, tá? Não sei se vocês estão visualizando. Tô colocando aos pouquinhos, tá? E dando aquela mexidinha. Ó. Pra incorporar a maisena. E pra ela não ficar empelotada, né? Ó, pode ver. Ó. Não tá empelotando. Vai ser... Opa! Aí. Colocamos tudo já. E continua mexendo. Olha só a diferença já, né? Vamos baixar um pouquinho o fogo. Colocar fogo médio, tá? E vamos mexer. Olha só, ele começa já a engrossar bem depois que põe a maisena, ó. Vocês conseguem visualizar? Ó, ele ficou já. E vamos mexendo. Olha que lindo que ele tá ficando, gente. Às vezes acontece, tá? De embolotar ali, ó. O amido de milho. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Olha que lindo, tá? Bem, olha. Ficando grossos. Muito delicioso. Vocês imaginem o cheirinho gostoso que tá saindo desse creme. Aí eu gosto do cheiro que sai. O leite condensado. Nossa, muito bom. Dá-lhe mexer. Pra não grudar, tá? 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 Tem gente que não gosta de ficar rapando assim do lado, mas eu tenho esse costume de passar a colher ali na lateral. Olha que lindo que tá ficando, ó. Ele forma, às vezes, umas pelotinhas, mas não tem problema não, tá? Depois, na hora de comer ali, você nem sente. Quando ele... Depois ele esfria, ele fica durinho. Às vezes, ele fica bem duro, assim, o creme, né? Ele endurece bem, às vezes, ele fica um pouco mais mole, mas não estraga, não tem essa importância, né? O importante é o sabor. Ele vai começando a grudar no fundo. Então, tem que mexer rapidinho. Lembrando que tá no fogo médio, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Aumentei um pouquinho pra vocês verem borbulhando. Olha como é que ele fica. Vocês conseguem visualizar ele borbulhando? Ó. Vê aqui. Dá pra ver que ele tá bem grossinho. Quando você aumenta um pouquinho mais, ó, ele dá o ponto mais rápido. Eu aumentei só um pouquinho ali, tava no fogo médio, né? Pra ele dar uma borbulhada, ó. Aí ele dá uma cozinhada mais rápido. Eu falo pra vocês, essa receita é a receita da paciência, porque ela tem essa etapa, depois vai ter as outras etapas. Essa daqui, eu acho que é a mais demorada. Porque o creme é mais demorado, né? Porque ele tem que cozinhar bem, ele tem que ficar grosso. Mas vale a pena, gente. Ai, não me canso de falar, né? Porque essa receita é muito boa. Ó, ela começou a respingar, então eu vou baixar de novo um pouquinho o fogo, tá? Ali. Baixei agora pra bem, bem baixinho. Porque agora ela, ó, deu aquela engrossada. Tá quase no ponto já. É um mingau grosso, que nem eu falei pra vocês. Ela não vai ficar dura aqui na panela. Ela vai ficar, ela vai endurecer depois que ela gelar. Ela tiver na geladeira, né? Então, essa receita aqui, é bom fazer de um dia pro outro, tá? Você faz ela à noite, pro outro dia. Pra comer no outro dia, né? Eu normalmente, que nem eu faço sempre à noite pro outro dia. Hoje eu tô fazendo de manhã. De manhã pra... A noite é comer. Então, olha só. Ficou o... O mingau grosso, tá? Então, esse... É o ponto do mingau, ó. Ó, vou aumentar um pouquinho o fogo pra vocês verem a borbulha, ó. Ó. Vê que ela tá... Grossa, ó. Então, ó. Esse é o ponto do mingau, tá? Então, agora nós vamos desligar, tá? Então, ó. Vocês conseguem visualizar? Ó. Agora vamos deixar ele um pouquinho aqui. Eu vou preparar os outros ingredientes ali, pra fazer a próxima etapa. Enquanto eu vou separando, né? Ele vai dando uma leve esfriadinha. Daí eu já coloco o creme de leite, tá? Só uns dois minutinhos aqui, assim. Aí já coloco o creme de leite. Enquanto isso, eu vou fazendo... Vou separar os outros ingredientes pra gravar a próxima etapa, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Olá, pessoal. Voltei. Depois de dois minutinhos, né? Que passou. Agora eu vou colocar o creme de leite aqui no nosso creme, tá? Ele deu uma leve esfriadinha, ó. Ele tá soltando fumacinha. Não sei se dá pra vocês verem. Agora é a caixinha de creme de leite. Já lavei a loucinha, já tô organizando a próxima etapa ali. Então, vamos lá. Agora... Então, é só misturar, tá? Não tem problema, o creme ainda tá quente. Você mistura o creme de leite, bem misturadinho. O creme de leite é pra quebrar um pouquinho o doce do leite condensado e também pra dar uma cremosidade, né? E dá sabor também, né? Que o creme de leite é gostoso. E ele vai dar também uma refrescada, né? Porque, como eu sempre falo pra vocês, eu uso o creme de leite gelado. Então, ele já dá uma refrescada pra nossa receita, que está quente. Então, vejam só como ficou, né? Olha, ele já tá começando a ficar mais durinho. Então, agora nós vamos colocar naquela vasilha que nós untamos, né? Que eu untei com manteiga, pode ser com margarina, tá? Eu normalmente uso sem sal, tá? Então, agora é só colocar o creme nessa vasilha. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui pra vocês verem. Vou colocar nessa partezinha aqui, que daí vocês visualizem. Aqui dá pra visualizar. Deixa eu colocar um pouquinho assim. Aqui vai dar pra vocês visualizar. Então, pega a panela com cuidado, né? Vamos dar mais uma misturada aqui antes de acrescentar ali. Aí, eu pego assim e viro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Vamos dar as batidinhas na panela, né? Pra dar a raspadinha. Raspar bem. Se bem que é gostoso depois passar a colher como esse creme, né? Se tiver friozinho, igual o bolo. Quem não gosta de lamber, né? Passar o dedo. Lamber o restinho que fica nas vasilhas, quando faz essas gostosuras. Eu gosto. Então, vamos colocar ali. Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Ah, dá pra ver sim. É que ali a boca tá quente, né? Olhem só que coisa linda. Hum, ficou muito bom. Pessoal, então é assim. Você coloca na vasilha, tá? Veja aí um tamanho que você acha. Eu não sei qual é o tamanho dessa vasilha. Ela é grandinha. Dá pra ver que ela é grandinha. Ela coube aqui nos dois, nas duas bocas aqui do fogão. Meu fogão tem quatro bocas, daqueles cooktop, né? Então, é assim. Colocou aqui, ela vai formar uma camadinha, tá? Não tem problema. Ela forma uma película em cima aqui do creme, tá? Então, agora nós vamos fazer a próxima etapa, tá? Vamos fazer a gelatina, tá? Eu já vou mostrar pra vocês quais são os ingredientes, tá? Então, fica assim. Essa é a parte do creme. A primeira parte, a principal, tá? Eu já vou mostrar pra vocês a próxima etapa. Voltei, pessoal. Agora vamos preparar a gelatina, tá? Então, o que nós vamos precisar pra fazer a gelatina? Duas caixinhas de gelatina de morango, tá? 500 ml de água quente, fervente, né? E 500 ml de água gelada, tá? O que que acontece? O preparo da gelatina, de dissolver ela na água, é o mesmo da caixinha, tá? A explicação que tá na caixinha. Então, se são duas caixinhas que você vai usar de gelatina de morango, então você vai utilizar a dobrada receita, né? Da que tá na caixinha. Então, é meio litro de água fervente e meio litro de água gelada, tá? Eu uso gelada, tá? Ali tá água normal. Então, vamos começar. Eu vou usar essa jarrinha aqui pra tá dissolvendo a gelatina, tá? Pra facilitar, porque depois que você dissolve a gelatina, você vai colocar ela no liquidificador pra bater. Às vezes dá uma enroscada, né? Ó, vendo ali? O mesmo processo, a água fervente, tá? Agora, quando você coloca a água fervente, você dá uma mexida, né? Pra misturar bem. A gelatina ficar bem derretida. Mexe, 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 mexe. Agora, deu aquela mexida básica. Você vem cá com a água gelada, tá? Então, vamos colocar a água gelada. Agora, outra mexida básica. Mexe bem. Vem, então. Vamos ver. Então, deu um litro de leite e um litro de gelatina. Lógico que ela vai aumentar, porque depois nós vamos fazer a clara em neve, que é a próxima etapa, tá? Então, essa é a etapa da gelatina. O que é a etapa da gelatina? É você dissolver a gelatina, tá? As duas caixinhas de gelatina com a água. E vir aqui, colocar pra bater no liquidificador. Hoje tá enroscando o negócio, tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Sim. Então, vamos colocá-la no liquidificador. E agora, nós vamos fazer aquele barulhinho. Opa! Vou colocar aqui certinho, né? Então, assim, você tem que bater ela, ela vai ficar espumosa, tá? Vai ficar uma gelatina espumosa. Daí, depois que ela fica espumosinha, você vai fazer o quê? Você vai bater a clara em neve com oito colheres de açúcar, né? Oito colheres de sopa de açúcar, né? Você vai fazer a clara em neve e depois vai misturar com essa gelatina, tá? Daí, o próximo passo depois eu explico. Vamos lá fazer aquele barulhinho? Vamos lá! Vamos! Esse processo aqui é bem rápido, tá? Olha só! Ela ficou bem espumosa. Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Eu vou deixar aqui que depois, na hora de colocar ali, a gente dá mais uma batidinha rápida, né? Porque ela bate muito rápido. A tendência dela é separar, tá? Então, agora eu vou fazer a próxima etapa, que é a clara em neve, tá? Já volto aí explicando pra vocês. Voltei, pessoal. Agora vamos fazer a clara em neve, tá? Então, você vai... Lembra no início da receita que você pegou quatro ovos, separou, né? A gema da clara. Então, essa clara aqui, você vai fazer as claras em neve, tá? Então, vamos colocar aqui na vasilha da batedeira, tá? As claras em neve, são quatro. Ok? Agora, nós vamos pegar a batedeira, tá? A minha é antiga, gente. Vocês não sabem a história dessa batedeira. Ela é da época do baú da felicidade. Lembra que você comprava o carnê do baú da felicidade? E depois você trocava, né? Depois que você pagava ele, você ia lá e trocava por mercadorias. Então, essa daqui foi a minha primeira batedeira que eu troquei, né? Baú da felicidade. Tenho ela até hoje. Foi logo que eu casei, né? Então, faz muitos anos. Já faz... Vai fazer 19 anos que eu tenho essa batedeira. E ela funciona muito bem, graças a Deus. Tá bem? As coisas antigas parecem que duram bastante. Ela não é assim, aquela batedeira, né? Ela é simplesinha, mas ela serve pra fazer as receitas deliciosas. Então, vamos lá. Vamos fazer... Vamos fazer a clarineve, tá? Eu liguei antes, olha. Fazer aquele barulinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prontinho. Pronto. 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 em cima, no meio o creme e embaixo esse vermelhinho da gelatina entenderam? por isso se chama flan de gelatina mas, as vezes pode acontecer de não separar nessa ordem que eu estou falando, tá? mas o que nós vamos fazer agora? vamos dar mais uma batidinha, porque ela separou e vamos misturar aqui com o nosso nossa clara em neve tá? então vamos lá vamos fazer aquele barulhinho é rapidinho, só pra e vocês viram que a clara em neve hoje deu certo, não deu erro então vamos lá agora, vê como ela fica ela misturou tudo de novo né? então agora nós vamos fazer o que? misturar aqui com a as clara em neve, tá? então como que nós fazemos isso? nós vamos misturando aos pouquinhos, tá? você coloca um pouco uma quantia estão conseguindo visualizar? sim, aí você vai mexendo ó você vai misturando devagar, tá? pra ela incorporar as claras, ó vocês viram que eu coloquei um pouquinho não coloquei tudo, tá? olha que linda ela fica espumosa você vai misturando uma boa mexida vamos colocar mais um pouco olha que linda vamos misturando vocês conseguem visualizar ela vai ficando pesada é que eu ergo um pouquinho aqui pra dar vamos mexer um pouquinho mais assim com vigor porque ela ficou bem nossa, ficou linda nossa, ficou linda vamos dar uma desmanchada aqui porque tem os tem a clara em neve, né? e ela fica daí assim bem firme demora um pouquinho pra incorporar ó vamos colocar mais um pouco ela cresce um pouco, tá gente? olha que linda ela já vai conforme você vai acrescentando mais ela vai derretendo a clara em neve vai passando vai ficar umas bolinhas assim aí você vai espremendo elas assim que ela vai desmanchando tá? a bolinha que eu falo aqui é como se fosse um suspiro aí quando você faz a massinha, né? do suspiro da clara em neve ela fica maravilhosa aí vamos colocar um pouquinho mais o restinho né? vamos colocar o restinho que sobrou aqui dá aquela rapadinha, né? prontinho olha só, gente deu a bacia todinha da da batedeira ficou linda, né? então essa é a etapa da clara em neve onde mistura a gelatina, tá? que foi batida ali no lixificador agora que você misturou bem vocês viram como ela fica? ó ela fica um creme espumoso, tá? então aqui tá a clara em neve e a gelatina agora nós vamos fazer o que? nós vamos colocar esse creme misturado aqui da gelatina vamos colocar na travessa, tá? então eu vou trazer a travessa aqui pra nós colocarmos nossa bagunça olhem só como ficou o creme vocês conseguem visualizar? vou colocar aqui deixa eu tirar essas coisas colocar pra lá olha gente o creme ó ele vai formando tipo uma película em cima ó consegue visualizar? sim? beleza então agora eu pego uma escumadeira tá? isso daqui de fritura uma escumadeira e vou auxiliar às vezes às vezes preciso às vezes não cuidar porque ela fica pesadinha tá? vamos agora colocar aqui em cima do nosso creme deixa eu ajeitar aqui aí tá? vamos colocar assim do outro lado aí aqui é só pra não cair de uma vez só tá? aí você vai espalhando em cima pra ela ir caindo uniformemente pode ver que a gelatina ela já começa a querer separar tá? opa opa olha a bagunça olha a bagunça vou soltar aqui deixa eu ajeitar aqui nossa essa clarinévia ela ficou bem aí você dá uma leve passadinha assim ó pra ela dar uma espalhadinha ficar bonitinha né? olha só gente hoje a clarinévia ela cresceu bastante quase ficou bem em cima do laço aqui a minha a minha vasilha normalmente ela dá um pouquinho mais mas hoje cresceu bem isso daqui aí você vai passando assim bem de leve aí ela vai opa bem de leve pra ela ficar mais lisinha mais uniforme né? aí prontinho vocês conseguem ver? olha lá aí consegue visualizar olha que linda vocês viram que ela começou a separar já? então agora o processo é assim você vai deixar ela um pouquinho dar uma separada ela não tá tão quente tá? você pode já colocar na geladeira tá? o que vai acontecer? ela vai ir separando vai ficar três cores vai ficar uma rosinha uma vermelha do creme talvez fique nessa ordem ou talvez a gelatina desça tá? o ideal é descer a gelatina ficar o creme e a espuminha mas às vezes pode ficar desse jeito às vezes pode misturar tudo então assim tá? ficou a sombra ali olha que linda então agora é fazer o que gente? colocar ela pra gelar tá? então essa é a nossa receita de hoje tá? depois quando ela ficar pronta geladinha se você quiser enfeitar colocar uma cereja um morango em cima você fique à vontade tá? se quiser enfeitar ela porque ela vai ficar bem firme tá? essa parte de cima aqui fica parecendo um isopor não de dureza mas assim de aparência tá? ela fica não sei explicar pra vocês mas ela acho que por causa da clarineve ela fica é parecendo um plástico não sei é algo bem estranho mas gostoso então essa é a nossa receita de hoje gente o flan de gelatina de morango faço aí na casa de vocês vocês vão amar ver que é uma receita grande é uma receita é pra família tá? dá pra bastante pessoas eu não sei dizer a quantidade mas dá pra família tá? então é assim se você está gostando do meu canal das minhas receitas então curta compartilhe nas redes sociais deixe né? deixe seu like se inscreva no canal né? ative o sininho pra você receber novas receitas e aproveitando quero desejar a todos um feliz ano novo um 2021 cheio de saúde pra todo mundo tá? vamos desejar saúde que o resto a gente corre atrás né? Deus está aí conosco nos abençoando nos protegendo tá? que Deus abençoe cada um de vocês imensamente tá? um grande abraço e até a próxima receita ou o próximo passeio né? não sei vamos ver abraço pra todos obrigado por todos os inscritos no meu canal tá? nós estamos agora na campanha rumo a mil inscritos no canal tá? de Carolina S. Bertolini então se inscreva aí me ajude a conquistar esses mil e mais um milhão dois milhão vamos ver né? quem sabe obrigada abraço a todos Deus abençoe tá? agora sim está pronta a nossa sobremesa olha que linda que ela ficou gente vocês vão amar faça aí na casa de vocês abraço que ela de vocês não não é um milhão que ela você vai thinks